Esse é o transportador vibratório linear da marca NTG, modelo TV 15, a voltagem dela é 220 munofásico, tá? Eu vou colocar uns parafusinhos aqui, ó, pra me ligar pra eu mostrar o funcionamento, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom. Ó, tá funcionando normal, tá? Voltagem 220 munofásica. É o funcionamento normal, tá? Tchau. Tchau. Obrigado.